Por todos os sonhos que um dia eu já tive É lá de cima que se enxerga o declive Entre conflitos e batalhas me mantive Agora é hora de mostrar quem sobrevive Primeira batalha da noite E aí, quem vai? Meraki vs Renanzinho? Ave Maria, o bagulho vai ficar louco! Geralt com a mão pra cima, primeira batalha, família Vamos chegar na sincera Satisfação aí, família, mais uma semana pra nós Aí, aí Demorou, demorou Então, quer dizer que o seu vulgo é Meraki Magrinha desse jeito, você é a Mecraki E é isso, sei que eu falo pra camarada Mostrando que eu te posto hoje, semana passada É que eu sou magrinha, você quer ter caráter? Me encarne, reencarne Aproveita e lembra que batalha não é açougue Pra tu tá avaliando carne Até que eu já saio passando madura Eu não te julgo pela aparência Mas você é muito feio de postura Ah, e eu corto até seu pescoço avaliando carne Carne, aqui só tem osso Tio, você tá tirando minha hormigona Vou te mostrar que esse do rap não se emociona Realmente, só tem osso então no verso você desencana Só tem osso, que engraçado, mas quem pega não reclama Então se nega, olha só Olha só, mas que coisa louca Quer falar de mim, parça? Cala sua boca Eu assemelho, não reclama pra ela não ficar chorando no espelho E aí, sabe por que na sagacidade? Até porque eles não gostam, mas não falam a verdade Ele me critica, até porque pega ou não pega Então não me convém Eu acho até engraçado Isso aqui é inveja Ele é feio pra caralho E não pega ninguém Então se liga, sabe qual é que é na improvisação? Se eu pego alguém, eu não te garanto Não é falta de opção Não é falta de opção Eu vou desenvolvendo Isso daí é a Merak que tá dizendo E é isso mesmo Agora é de fácil Não pego ninguém Só que o seu nome tá no meu contato Vai que vai ter mais um, hein Mata ela Mata ele Mata ele Olha só que no verso você nem tenta Aqui o Renanzinho, aqui o Perinha Aí a gente entende O 880 Vai sair Fazer o que? Você tem demência Se fudeu Agora puxa pra falar de aparência E aí o Chibu Que fof Vai lá Vamos lá Parulho para cima do Renanzinho Merak É isso então, né Temos um casal definido aqui na batalha Hein família Já já chega o tiozinho ali com o carro ambulante lá Falando, fazendo declaração de amor Vai Quem começa agora, quem terminou É isso mesmo Perinho Vai lá no mic Soltar nós Geral com a mão pra cima Vamos lá Vamos lá Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie A B A B É isso Da A A Demorou Questão de rima cê vai se render Se é numerologia cê vai ter que entender Sabe por que agora cê vai se surpreender Cê quer tentar me ganhar então agora senta pra aprender Pode vá Cê fala que é numerologia Com marque na mão cê sabe que eu faço magia Por isso que eu rimo Aqui faço bonito Uns são oito, oito, oitenta e outros são infinito Nossa Mas é numerologia Isso que eu falei Não é numerologia Aê Sem maldade o tiozão Cavalha sua de que são Nossa Muito engraçado Rima sem surpresa Quer falar que é pá Fala da minha língua presa Por isso que somente não expande É que eu sou muito mais a língua presa Do que ter a língua grande Aê Demorou Então demorou Sabe rimando Se é boçal Falou de língua grande Não reclama elas no oral Aê Cê vai entendendo como é Tipo Naruto Questão de rima rap Mano O seu só é produto Não é só produto Olha suas ideias de boçal Falou que não reclama Na hora do oral Cê tá ligado Cê não aguenta o baque Porque gemidão pra você Cê sabe que é só no WhatsApp Pessoalmente também Sabe que eu vou além Questão de rima boa Que ecoa você ao retém Sabe por que agora aqui no Faz enquete Na verdade você que recebe É namorada de internet É enquete É enquete Você tá mostrando Falar que eu tenho a língua presa E você que tá travando Por isso que sua cara fica feia De rosa e loirinho Com licença Que é a batalha da aldeia É o seguinte O Peri rima mais do que isso Acho que ele ficou com vergonha Ficou com vergonha Da intimada E aí Quem quer torcer no rugby Logo grita Sangue Sangue Honra o namorado Ah Geraldo Valor pro alto Quem não tiver como pra cima Tá com o dedo no budico Ai Ué Falaram que tinha casado Definido na improvisação Calma aí Eu te garanto que não Mas eu te garanto que não Nesse caminho Não é o Wilperim Agora eu não digo nada Do Borges e do Renanzinho Não é Borges e Renanzinho Você é fraca E sabe que não tá nesse caminho Porque você só faz rap por ibope Pode você casada com o Peri Mas nunca vai ser com o Hip Hop Você é casado com o Hip Hop E você é imbecil É gado demais Se fudeu O Hip Hop te traiu Mas olha Fazer o que? Olha só Nesse caminho Levou chifre do Hip Hop E ainda é chifrado também pelo Renanzinho Você fala que o Hip Hop me traiu Você tá ligado que isso aqui é minha vida O que me faz homem de verdade É o movimento ter me traído E eu continuo arrimando nas batidas Realmente olha só nesse proceder Rima na batida E a batida é quem bate E você? Mas aí Na improvisação Lua livre A língua do Borges não De novo Mesmo papo como sempre Você não faz rima E ela não sai do ventre Eu tenho a língua presa E ela não atrapalha O que que é uma má ferramenta Na mão de quem bem trabalha Não é que você fala de ventre preso Nessa realidade É que eu sou resistência Se tiver que parir meu ventre Vai parir a liberdade Até porque na improvisação A gente para em liberdade Se for menina É feminista na próxima geração Você é feminista de internet Que eu sei Eu ganho de você Que sabe que eu sou sensei Então Peri Já que é sua namorada Os dois foram eliminados Pode ir embora aí Junto de mão dada Vamos lá Barulho para se matar Merak Borges Borges e Renanzinho Próxima fase Certo Vamos lá De 1 a 35 1 a 35